A inflação argentina ultrapassa 40% e o presidente do país, Alberto Fernandes, diz que a causa é a falta de consciência social. Esse é o assunto deste vídeo. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Ucchi, aqui a gente fala de economia, mercado e investimentos. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Já fiz vários vídeos sobre a Argentina aqui no canal. Tem diversos, desde o fracasso do Macri, até o momento que se aproximava a vitória do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. E como eu vinha comentando, o resultado que nós temos hoje, a situação, esse caos econômico-social, não é nenhuma surpresa. Tudo isso é fruto de políticas equivocadas, políticas fracassadas, depois de anos, depois de décadas. E é como diz o meu amigo argentino e economista, o Ivan Carrino, é a Argentina e o seu eterno déjà vu. E o que a gente está vendo agora em termos de inflação de preços, na verdade tem causas bem claras e identificáveis. E a emissão monetária é a impressão de dinheiro que não para no país há muito tempo. E se debelar essa escalada inflacionária e conter a fonte de emissão monetária é um problema realmente difícil, ele se torna ainda mais difícil quando as causas da inflação, o diagnóstico do problema, não é corretamente identificado. E é exatamente isso que a gente está vendo agora e segue vendo. E é por isso que eu quero mostrar uma entrevista bem recente, do dia 27 de maio, se eu não estou enganado, do Alberto Fernandes para, acho que é um canal no YouTube, um canal da TV Argentina, o Vivo Desde Olivos, que se chama Pedro Rosenblatt. Mas enfim, deixa eu botar o vídeo aqui, depois volta para mim, e aí eu vou comentar. Vamos lá. Então veja aqui que ele diz ao Alberto Fernandes que a maquinita de dinheiro, imprimir dinheiro, que essa não é a causa. E que tem algumas causas, mas essa não é a causa. Já vamos voltar a ela. Deixa eu seguir agora num outro trecho de entrevista bem curto, depois volta para mim e aí eu vou mostrar as reais causas. Então deixa eu voltar aqui, que eu separei outro trecho bem no ponto exato. E esse é um pouquinho mais longo, mas vale a pena. Então vamos a ele. A Argentina, na matéria inflacionária, tem como duas características. A Argentina é um país punk. Primeiro ponto. Sim, sim. Agora te explico, agora te explico. A segunda... Mirá, esta é a da bueníssima para esta semana no Springfield. E a segunda... Poneme o socalito, por favor. A Argentina é um país punk. E a segunda, agora te explico. E a segunda é que, na matéria de inflación, a Argentina é um alcohólico recuperado. Então, que é o que precisa de um alcohólico recuperado? Que nunca le pongas uma copa de vinho delante. Quando se lo pones, le exprima um sorbo e não para. E volta. E volta. A Argentina vê um pouco de inflación e todos volta. Vamos, antes que a inflación me atrape, eu corro... Marco os preços. Claro, eu corro delante da inflación. E isso é o que na economia chamam a inflación auto-construída. Isso na Argentina existe. É. É um problema de consciência social. É uma sociedade que vive permanentemente com mecanismos de inflações que subem, baixam, subem, baixam, subem, baixam. E nessa loucura, ninguém quer perder. Então, todos o que fazemos? Aumentamos por as dúvidas. Ok? Sim. Por que a Argentina é um país punk? Porque nesse sistema, é muito difícil prever. E qual era a consigna primeira do mundo punk? Não há futuro. Vivir o presente, não há futuro. Então, aqui a gente tem o presidente Alberto Fernandes dizendo que a falta de consciência social é a causa da inflação. E que numa questão auto-construída, os argentinos vão aumentando os preços dia após dia, por las dudas, por via das dúvidas, e é isso que retroalimenta a escalada inflacionária. E é que está a grande dificuldade de conter episódios inflacionários, porque na maior parte dos casos, o diagnóstico correto nem é feito. E a inflação é, sim, em todo e qualquer lugar, sempre um fenômeno monetário, como dizia Milton Friedman, como dizia Ludwig von Mises, Hayek e outros economistas. Sim, é uma questão monetária. Então, se você imprimir cada vez mais dinheiro, a abundância de dinheiro faz com que ele perca cada vez mais valor. Faça com que o seu preço diminua. A mesma lei que vale para qualquer outra mercadoria na economia, também vale para o dinheiro. Se algo tem abundância e cada vez aumenta a sua oferta, o preço dessa mercadoria tende a cair. O mesmo se aplica ao dinheiro, por mais que economistas ainda hoje queiram dizer que não, que a inflação tem outras causas, como a gente está vendo agora na Argentina e como a gente também viu no Brasil no passado. E é que está, então, essa dificuldade, porque se não se identifica que essa é a causa, ou se essa causa já é de largada descartada, como você vai conseguir lidar com o problema? No caso brasileiro, que a fonte de emissão monetária eram várias. Era a conta-movimento do Banco do Brasil, déficit fiscal, eram os bancos públicos que precisavam ser saneados e que o Banco Central precisava criar dinheiro para injetar liquidez e socorrer os bancos públicos estaduais, federais. A própria política cambial também, que era uma fonte de emissão monetária, essas eram as causas causantes, como dizia o Roberto Campos. Então, a causa da inflação é a emissão monetária. Mas qual é a causa da emissão monetária? Normalmente, são essas fiscais. E é a mesma coisa que a gente vê na Argentina nos últimos anos. E o que a Argentina tem impresso de dinheiro, não tem paralelo, ou tem poucos paralelos nas últimas décadas. Teve o Brasil da década de 80, 90, ainda a Venezuela, Zimbábue, mas o que ela tem feito realmente, ela está quase aqui sozinha. E eu quero mostrar isso, como eu sempre gosto de deixar bem claro em dados e gráficos, só para mostrar aqui dois dados. Primeiro, o M0 e o M2 Argentina. O M0 seria a base monetária. E o M2, que é realmente o dinheiro circulando na economia. Então, aqui a gente tem o M2. Deixa eu até botar em tela cheia esse aqui, para ficar mais claro ainda. Então, aqui em tela cheia, desde lá de 2002, vejam o que cresce, taxa de crescimento anual, onde esses dois indicadores, na maior parte dos períodos dos anos, vem subindo a taxas acima de 10, 20, 30%. Deixa eu botar aqui os últimos 10 anos, que foi quando a gente teve essa última escalada inflacionária. 10 anos, quase sempre ali acima de 30%. Praticamente nenhum país envolvido tem nem perto esse nível de crescimento. Os Estados Unidos é algo como 5 a 10%, Europa também, até menos. O Brasil foi perto disso, alguns anos mais, alguns anos menos. mais do que os países desenvolvidos, menos do que a Argentina. E agora, novamente, em 2019, ali o M0 crescendo a 40%, depois de 2020, 2019 ainda crescendo os 2 a 30% ao ano. Isso é abundância de dinheiro, e é isso que faz com que ele perca poder de compra ano após ano. Sim, a gente pode ter fatores pontuais que causam também inflação, como, por exemplo, que a gente viu agora, a perturbação nas cadeias produtivas, o choque de oferta que houve por conta da pandemia, claro, mas são fatores pontuais. A perda constante de poder de compra ano após ano apenas a impressão de dinheiro pode causar. E isso vale para os Estados Unidos, para o Brasil, para qualquer país. A grande diferença é de grau, é a magnitude. O que os Estados Unidos imprimiram em 100 anos ou meio século, a Argentina faz em 1, 2 anos. O Brasil faz em 20 anos, 25. Isso a gente pode ver com a perda de poder de compra do real, que foi dizimado em mais de 85% desde o início do plano real, e o dólar, que também foi o mesmo nível de perda de poder de compra, porém em um século, desde 1913, quando o Federal Reserve foi criado. Mas essa é sempre a mesma causa raiz, é a inflação monetária e a emissão de dinheiro. E isso tem reflexo não apenas mas essa quantidade de dinheiro é abundante, claro, tem reflexo na própria, diretamente no índice de inflação, deixa eu botar ele aqui. Então o índice de inflação da Argentina, que vem subindo acima de 10% desde 2014, em nenhum ano mais foi abaixo, desde 2017 vem acima de 20%, e agora ali em 42%. E o reflexo disso também é a própria taxa de câmara argentina, que vejam lá, de 2011, estava em 4%, 1 dólar comprava 4.2%, e agora 1 dólar compra 94 pesos, pelo câmbio oficial, porque o câmbio do dólar blue, que é o câmbio paralelo, do mercado paralelo, é realmente o que vale, já está em 157 para venda e 152 para compra. Olha o tamanho do prêmio que tem aqui no mercado paralelo, ou do ágio, como a gente costumava falar aqui no Brasil. Então, sim, essa é a causa sempre, mas é por isso que é tão difícil conter um episódio inflacionário. Se essa causa é descartada, deslargada, é muito difícil conter as fontes da emissão monetária. E por fim, eu quero apenas colocar aqui mais um vídeo muito interessante, que é de um PHD em economia argentino, e que por coincidência, ele também é meu xará, Fernando, então vamos botar aqui um vídeo dele rapidinho, e depois volta para mim. Então aqui o Fernando Açogueiro dizendo exatamente isso. Olha, a carne vale o que vale, o problema é o que vale menos é o dinheiro. Se siguem imprimindo bilhetes, cédulas de dinheiro, ele vai valer cada vez menos. A inflação é um fenômeno monetário. Por mais que não queiram te dizer, essa é a verdade. Palavras do açougueiro, PHD em economia, Fernando. E é claro que ele está repleto de razão, e é isso que me surpreende, porque ainda em pleno 2021, temos economistas que afirmam que imprimir dinheiro não é problema. E o piora, usam como justificativa última o que aconteceu em 2008, com a grande crise financeira, onde o FED imprimiu dinheiro e que isso não causou inflação. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, vou colocar link aqui também, porque que isso não aconteceu. Mas a verdade é que, não, se imprimir dinheiro, sempre gerará inflação, perda de poder de compra da moeda, em qualquer lugar. E se imprimir dinheiro, não gera inflação, por que diabos precisamos cobrar impostos? Basta imprimir dinheiro e o Estado não tem mais nenhum problema de financiamento. Mas, infelizmente, não é assim que a economia funciona. Volto no próximo vídeo e até mais. E os seus professores de economista... Não. De economia? Economista? Brinca, eu sempre me atrapalho aqui nessa parte final, eu acabo... Mas enfim. Comentem aqui abaixo, críticas, perguntas e tudo mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho